Estamos aqui numa migração, olha só, já veio teres dinossauros aqui me proteger, a gente estava sendo atacado agora há pouco por Uta Raptores, eles ainda estão lá atrás ó, lá estão eles, tô vendo um daqui aliás, se levantou, eita nossa, não sei se eles vão querer ainda continuar nos atacando, mas tá vindo ali, mas eu acho que sim né, porque tem um já perto ó, sai daqui Uta, vai pra longe rapaz, para de incomodar a gente, isso aí, acho bom mesmo. Tá, eu tô com sede, então, eu não sei se a minha manada vai querer voltar para tomar água, e aí depois continuar a migração, não sei, vamos ver né, o que eu tô de olho mesmo é desse Uta, ele tá querendo ser muito espertinho, tá indo pra lá e pra cá, correndo pro lado e pro outro, tá em posição de bot agora olhando pra mim, vamos ver se tem mais, não, não tem mais, eita nossa, vou ameaçar, é isso aí, olha, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, Eita, olha, não aguenta 10 minutos de porrada comigo, tem mais Uta, não é só esse, ai, 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 ele quer me pegar, só porque eu sou pequeno, tô 0611, só porque eu sou pequenininho, inocente ainda, tá ali, ele fugiu, olha, ele retornou, ae ó, voltou lá pra família dele, retornou pro local da origem dele, que é lá perto do lago, beleza, então a gente tá safe por enquanto, glória, Eu preciso comer também daqui a pouco, mas por enquanto, a prioridade é água, vamos correr pra cá, peraí, ele tá vindo, nossa, ele não desistiu ainda, tá lá, eita, vindo aqui, socorro, não, 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 olha ali, cara, esse Uta não para, ô, tem o Alberto lá agora, o Alberto parou, velho, tá indo pro lado, eita, ele tá sendo atacado por todos os carnívoros, completamente, Eu não estou suportando mais, ô, Utinha, sai daí, Utinha, vai embora, você não é bem-vindo aqui, quase que ele conseguiu me pegar, tá, olha lá ele, ó, tô lá pra cima agora, e é só um, se tivesse outros, o Taptores, tipo, tem outros, mas eles não tão atacando a gente, mas se eles tivessem, aí sim ia ser um problemão, porque enquanto eu tava olhando pra um, ia tomar a mordida do outro, ó, tem um Trike ali também atacando, Ah não, o mesmo Trike que tava na nossa manada, só que ele tá atacando ali os outros Utas, eu acho, não sei, ou ele só tá correndo, não, ele só tá correndo, belé, bom, então, decidiram voltar aqui pro lago, né, fazer o que, vamos voltar então, até é bom pra mim, porque eu tô com sede, eu tenho que tomar água, e eu não sei se pra lá vai ter um laguinho, mas eu acho que não, ui, olha o Alberto ali, já tá atacando o Trike, eita, nossa, aí ó, vamos ameaçar, Olha o Albertinho ali, ó, sai daqui, Alberto, vai embora, legal que eu sou pequeno, mas tô aqui no meio do caos, Eu quero guerra, peraí, eu não posso ficar olhando muito pro Alberto, que tem aquele Uta ainda, tá, vamos deixar ali o Alberto brincando com o Teresina, vamos tomar água logo, que eu tô precisando, aqui ó, beleza, vamos tomar uma aguinha, e ficar de olho em volta, Ô, o Alberto vindo, sai, 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 aí, tomou, ae, toma essa aqui, ó, Alberto, toma essa aqui, ó, ó, muito bom, aí o pessoal conseguiu nos defender, E ele tava vindo na minha direção, cês viram? Quase que eu fui empacotado, mas a gente está bem, estamos vivos, super de boa, super tranquilo, Muito bom. Sentar aqui do lado do Trikezito, e aí Trike, beleza? E vamos ficar aqui, né, crescendo um pouquinho, não falta muito agora, Daqui a pouquinho a gente cresce. Essa não, o Tiranossauro Rex. Ih, tá aqui próximo da gente, e tem um filhotinho ali ainda. O filhote tá machucado, o que que houve? Ó, tá gritando socorro, vou mandar uma amizade, ó. Aqui ó, amiguinho, amiguinho aqui ó, ó. Amiguinho. Ei, me ignorar. Brincadeira, brincadeira, não vou fazer nada com teu filho, sou herbívoro. Tá louco, velho, que medo. Tem uns outros Tiranossauro Rex aqui, tem uma família bem grande lá, e lá está os Uta Raptores, lá estão eles. Ali ó, falei que tinha mais? Tão tudo aqui em volta ainda. Ei, beleza. Tô vendo que eu vou servir Depritives pra eles. É claro. Espero que não, né, vou tentar aqui utilizar minha máxima habilidade Paxefaliônica, ó, e tentar desviar deles. Tá bom, tem mais Uta Raptors agora. Olha ali, tem um Albino e um Pequeno ali junto. Ô, louco, velho. Agora o problema quadriplicou. Isso aí, vou sentar aqui no meio. Não, não vou sentar, vou ficar agachado. E observando, ó, tem mais um Uta lá. Agora que intiplicou. Essa palavra nem existe, eu acho. Alguns momentos depois... A gente já está aqui há um tempinho. Os Uta Raptors parece que agora viraram amigo dos Tiranossauro Rex, não sei. Mas, pelo que parece, eles não estão se atacando nem nada. Tão super de brother ali. Eu também já vou crescer, falta muito pouco agora. Até vou ver aqui, ó. Ah, não, já deu, ó. Vamos lá, então. E foi. Olha aqui. Sou um pack grandão agora. Adulto. 08D1 ainda, mas tudo bem. A gente já pode se defender agora com mais calma. Não precisamos ficar assustados perante os Uta Raptors. Estamos tranquilos. Não, ainda não. E os hacks aqui estão em volta da carcacita ali. E a carcaça do Alberto também, que eles podem ficar. Ó, tem outro pack lá. Tem outro pack lá. Amigão, aqui, vem. Venha. Olha, tá vindo? Parece o modo turbo aqui. Olha só, tem um pack, velho. Muito bom. Eu tô indo, eu tô indo, manada. A manada quer sair agora. Quer ir embora. Tô esperando aqui o cara. Espera aí. Venha. Você consegue, dá a mão. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Aí, ó. Ele é maior que eu. É, maior que eu. É porque, né, eu sou adulto, mas não tão grande assim. Vamos lá, bora, bora. Venha. Vamos migrar. Aê. Muito bom. A gente conseguiu um packzito. Perfeito. E a gente vai... Uh, rapaz, tá os outros ali, ó. Vou ameaçar eles, ó. Aqui pra vocês, ó, utas. Ó. Quero saber. Se vierem pra cima, o pau come. Briga, 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 briga. Peraí que eu vou proteger o meu amigo. Se bem que o meu amigo que me protege. Ele é maior que eu. Aí, bora. Vamos lá. Vamos sair daqui. Tô indo, tô indo, tô indo. Não corra tão rápido. Ainda não sou tão veloz. Os utas estão lá. Certeza que eles vão seguir a gente. Certeza. Só ficar de olho. Vocês vão ver. Mas eu vou seguindo aqui. Opa, deitou? Vamos deitar também. Vai descansando antes de eu sair. Já estamos reiniciando a migração. Os utas ainda estão lá. Até porque eles estão com uma carcaça. Então não faz sentido eles irem atrás da gente, né? Só se eles ruxarem aquela carcaça e virem correndo. Uau, pá, tem um cerato ali, véi. Olha o cerato ali. Ah, agora pode vir, cerato. Só uma cabeçada pra ti. É. Dá uma cabeçada, hein, véi. Olha, os utas também estão vindo, véi. Ah, não. Eles ruxaram a carcaça e estão vindo pra cima de nós. No creo. Espero que não, mas... Sai daqui, ceratinho. E tem o acro vindo também. Tá vindo tudo agora. É, vamos sair daqui logo. Vem, pá. Vambora. Vamos vazar. Vamos vazar que o pau vai comer ali. Cheio de herbívoro. Bora, vamos sair correndo. Cheio de herbívoro e carnívoro, na verdade, né? Mais carnívoro. Falei herbívoro, mas era pra ser carnívoro. Oh, entendi. Duas horas depois... O Paki tá voltando aqui pro lago, não sei porquê. Tá doido, rapá. Tá indo pra... Ah, nossa manada ali, ó. Bem que eu vi que eu tinha me perdido ali no meio da floresta ali em cima. O pessoal tinha voltado pra cá. Beleza. Ah, vieram buscar o Triceratopsub aqui, ó. Tão vendo ali o pequeno? Ah, por isso, velho. E eu tava lá no meio da floresta junto com outro Paki. Mesmo que eu escutei também vários gritos, né? Caracaço do Alberto ainda tá ali. Secs não tinham comido. E bom, agora de fato eu acho que vai ter a migração. Vou aproveitar e comer, né? Já que a gente tá aqui, vamos comer. Requezinho ali ainda tá ali também. Tá todo mundo aí. Bom, de fato o pessoal veio aqui buscar mesmo esse Triceratopsub. Então, tá tranquilo. A gente tá aqui 0837 agora. Não falta tanto pra ficar grandão, grandão de fato, né? Super adulto. Ah, o pequeno tava sendo atacado, olha só. Tadinho dele. Coitado. Ele tá correndo alucinado aqui. Não quer nem parar, velho. Corre, 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 corre. Corre. Calma aí, Subi. Já tá safe, velho. Fica tranquilo. Ele veio comer. Ah, ele veio comer, eu acho. Era isso. O cara tá desesperado por comida. Tá. Beleza, então. O pessoal tá vindo aqui. O Paki tá aqui também. Mandou uma amizade marota pra ele. Mandou pra mim de volta. Os Utaaptors, pelo que parece, agora espararam de nos atormentarem. Então, a gente tá seguro por enquanto. Bom. Agora, finalmente, a gente vai migrar, né? Porque antes era vai e volta, né? Migra, não migra. Migra, não migra. Mas agora é definitivo, eu acho. E o Teresino tá gritando socorro. Não sei porquê. Tá doido. Bebeu. Bebeu esse Teresino. Mas, bom, pessoal. É o meu filho por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Lembrando que eu tô gravando aqui no SAS. Então, caso você queira entrar no servidor, é só seguir o que diz na descrição. Tá bom? Valeu. Até mais. E fui! Abração a todos. Vou deitar aqui e recarregar um pouquinho minhas forças. Antes de me encontrar com todo mundo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri